Puzzle Improvável Técnica de procura, recolha e exploração criativa de objetos e coisas que se escondem nas nossas casas, que já não são o que eram e que já estão prontas para serem outra coisa qualquer. Em quase todas as casas, no fundo das gavetas, nos bolsos dos casacos, atrás dos móveis, nas caixas e caixinhas, existem mil e um objetos. Isto foi o que nós encontramos na nossa cozinha. Nas gavetas da mamã, restos da escola, Uma caixa com conchas e pedras E paus da serra e do rio Reúne os teus objetos numa mesa Escolha um dos objetos e conversa com ele O que era? Para que servia? Parece o quê? Que outros objetos se podem juntar a ele? E o que formam? Pode-se organizá-los por categorias Coisas para cabeças e olhos Pernas, braços, corpos Ou então deixá-los à vontade É uma espécie de puzzle da imaginação Completa as tuas figuras juntando os vários elementos Dá-lhe um nome e inventa uma história sobre ela Fotografa as tuas favoritas Para ficares com uma recordação delas Também nos podes enviar as tuas fotos Música 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 Música